Quando o raio do sol vermelhado na montanha rochosa bateu Lá no campo ficou desenhado o retrato do rosto de Deus O luar desponta do outro lado que o jogo de imagem se deu E eu vi na montoura do campo outra vez o retrato de Deus Não corri, não chorei, não gritei Só olhei no infinito sem fim Sentadinho no chão eu fiquei Deus estava pertinho de mim É assim que o arvalho caiu e o sol no horizonte desceu O sereno retrato encobriu mas ficou semblante de Deus Vi seu rosto assim se apagar no silêncio do vale profundo Lá se foi o meu Deus vigiar, vigiar os anjinhos do mundo E os anjos que eu falo, senhores, este ponto de vista é meu São as aves, os rios e as flores que não fazem pecado pra Deus O arvalho no rosto de Deus Foi na hora que ele chorava Os pecados rondavam o mundo E o mestre dali se afastava O arvalho no rosto de Deus Foi na hora que ele chorava Os pecados rondavam o mundo E o mestre dali se afastava E o mistério do país Os pecados rondaram voga E o mestre devia E o mestre dali se afastava